Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Na última campanha, ainda quando o Sr. Sérgio era secretário de saúde, foi adquirido um fogão para o hospital. Vocês já almejam algum equipamento que vai implementar ainda mais o nosso hospital? Eu já tenho de antemão o meu forno de micro-ondas que explodiu essa semana. Então eu já não tenho mais condições. Com certeza um forno de micro-ondas já vai ser a prioridade. Já vai ser o primeiro investimento. A número um já vai ser um forno de micro-ondas. E no restante? No restante a gente vai fazer uma avaliação, porque a gente só tem essa receita uma vez no ano. Para ser muito bem gasto, bem determinado, onde é que vai ser o gasto. Com certeza. Como é que está o hospital agora que você assumiu? Como é que você está vendo esses primeiros dias de administração, a primeira semana? Está bem. A gente assumiu mais assim, porque tem uma parte que é a parte de alvaraz, a parte documental, que é a que a gente tem que regulamentar, deixar ela toda em dia. Mas no mais está bem. Graças a Deus o plantão está funcionando bem, com bons médicos. Não tem faltado os médicos. A comunidade está satisfeita, eu acho, com o plantão. A gente tem procurado manter sempre a medicação, a tempo e a hora, que não pode faltar. E torcer para que não sejam doenças graves, que a gente torça mais pela saúde mesmo da comunidade.